Boas, pessoal. Bem-vindos a mais uma apresentação oficial da maior coleção de jogos portuguesa. It's good to be back. Dealer's Life Matters. É assim que eu devia ter dito no último vídeo. Está para aqui a trocar os nomes sobre. Dealer's Life Matters. Ou Scalpers. Não, melhor Scalpers. Scalpers Life Matters. Sem sombra de dúvida. Se não fosse o meu scalper favorito. Meu scalper favorito. Eu não teria agora este jogo. Casino Games. E ele sabe bem os meus gostos. Este é possivelmente um daqueles jogos que eu mais gosto de jogar. Que eu mais tempo perco. Eu não perco ganho. A jogar na Master System. Sinceramente. Eu podia estar aqui a contar uma ganho na tanga. Mas é pá, isto é uma recordação de infância. Tão porra... Não, não é. Foi um jogo que a minha miúda virtual arranjou aqui há coisa de... Pá, parece que um ano ou dois. Dois anos. Tivemos uma noite inteira. Eu mais os meus miúdos. Todos. E ela. Todos os meus enteados. A jogar. Casino Games. Eu sou fanzaço de póker. E isto tem aqui... Póker. Blackjack. E bacará. Eu não sei como é que é pronunciar. Eu... Eu jogos de cartas não. Mas eu gosto de jogar póker. E o que é que se passava? Ele tinha amaranjado o jogo. E ele disse... Mas o jogo não tinha manual. E a questão é... Fanáticos pelos manuais? Só no Sports Kids Purple. Só ali no Sports Kids Purple. Mas este manual aqui do Casino Games tem um tutorial. Vá. Vamos lhe chamar assim. Um tutorial... para ir jogar póker. E todas as sequências. todas as sequências que existem. Pode-se conseguir isto online. Sem dúvida. Mas eu... Se calhar na altura fiquei mais até impressionado. Foi com o manual de Eco Films. que não tenho agora aqui essa era a edição que a minha namorada tinha era o jogo que era dela nós temos coleções separadas pode não parecer, mas temos e muito lhe agradecido fica aos jogos que ela amarranja, sem sobre dúvida no caso deste jogo eu gosto eu gosto à brava deste jogo e reparei que existem na Master System determinados jogos chamados de games casino games, e vou-vos mostrar aqui mais uns quantos vai ficar aí no título agora jogos não, apresentação oficial, mas são jogos basicamente este vídeo está dedicado a jogos na Master System eu não estava a tossir antes de começar a fazer o vídeo e agora estou a tossir sem parar isto é impressionante, todas as vezes me acontece, se isso aplico não sei se é por causa de esforçar a voz sinceramente não consigo entender não estava, pensei bem, vou fazer aqui vídeos mesmo impecável, e de repente pima não sei se isto é nervoso never the last casino games é um jogaço do caraças recomendo vivamente digo-vos que este é o meu jogo favorito tem um sistema de password basicamente vocês começam com 500 dólares isto é um casino vocês começam com 500 dólares digam-me aí, corrigem-me nos comentários se estou enganado, mas eu penso da ponta da minha cabeça que este é o único jogo que tem pinball flippers na Master System acho que é o único jogo é esta mesa que está aqui tão simplesmente eu não percebo como é que se joga a dinheiro sinceramente não entendi depois temos a Slot Machines é nesta aqui que os meus amigos fartaram-se de gastar dinheiro lá está gastar dinheiro sem gastar eu gosto de jogos de casino eu gosto de jogos de sorte a usar por como é que gosto demasiado não posso nem meter dinheiro nisso o meu favorito é o póker eu não entendo muito de blackjack nem de bacará não, necessariamente não entendo muito mas o meu favorito é sendo o do póker ontem tive umas boas horas a jogar póker até gastar o dinheiro todo basicamente fiquei até gastar o dinheiro todo Slot Machines também é bastante divertido os reconheço e temos o Flibre eu acho que há dois jogos aqui na Master System que são, vá lá, irmãos que são estes dois Casino Games e Parlo Games parece-me a mim que estes jogos foram lançados mais ou menos na mesma altura por acaso aqui tem uma coisa no Parlo Games que eu queria vos falar ainda exatamente tenho aqui um póster diferente graças mas ainda falando dos jogos dos jogos na na Master System Sega um pouco à semelhança do que é os Mario's Parties a torto e a direito a Sega no passado já tinha isto mas isto não é um Mario Party isto são jogos sorte ao usar para as outras coisas e é isto que fascinava as crianças naquela altura eu continuo a dizer que gosto bastante de jogar póker aqui nós escolhemos o oponente temos vários oponentes e alguns são mais experientes uns que os outros normalmente eu jogo aqui com a Nancy que é a mais mais fracota de todas por isso é que passo muito tempo a jogar temos vários oponentes eu também existe um jogo nossa eu consigo agora lembrar na Playstation na Playstation 1 nas demos da Playstation havia aqueles jogos da como se fosse o meu nome agora os jogos daquela Playstation programável fazia-se vários jogos programaram-se vários jogos através de um computador e isso envolveu um concurso no início tanto da Playstation como da da própria revista Playstation e um dos jogos que foi feito era um jogo de póker que tem uma das melhores músicas que eu já ouvi a estar a jogar é uma música que está em looping mas no entanto aquela música eu ouço aquilo horas a fio onde até agora onde eu mais gostei de jogar póker foi aqui no Casino Games não sei explicar porquê talvez porque eu não tinha o jogo é por isso a galinhazinha é sempre melhor que a minha e como eu não tinha este jogo agora tenho tempo para jogar aqui tenho o jogo aqui para jogar jogos de casino recomendo vivamente se gostam de póker se gostam de slot machines se gostam de pinball um pinball fraquito admito aqui em Parlow Games são jogos de salão estou-se bem acho que agora não temos o fantástico Bingo para mais de 79 anos pois eu reconheço é obrigado que goste de jogar Bingo mas sinceramente acho que gosto mais de jogar slot machines não sei temos jogos do Dardo e temos snooker na Master System eu acho que estes jogos sinceramente não está aqui a menina que faz a apresentação deste jogo Casino Games porque tem uma uma host como está aqui esta a interface é muito simples o botão A anda para trás o botão B avança em todos os jogos isso é feito o jogo termina quando nós perdemos o dinheiro todo basicamente aqui funcionamos com dinheiro e eu que por acaso não penso aqui funcionamos com dinheiro também mas na parte do Bing sim sem dúvida quando o dinheiro termina nós reiniciamos o jogo simplesmente o sistema de password que não existe aqui pois por isso aqui tem o sistema de password funciona imaginamos que no poker ontem por acaso estive a ganhar já mil dólares se fosse enverdade e depois passado um bocado perdi tudo continuei a jogar lá está perdi tudo saia e fazia o registro da password e depois quando recomeçasse no dia a seguir tinha lá os mil dólares na mesma para continuar a jogar ou na slot machine podemos alternar o dinheiro que temos podemos alternar entre os três jogos é pá e é fantástico e comecei a reparar já há algum tempo que existia muitos a palavra games é uma palavra muito vulgar mas aqui na Master muito antes de Mario Parties e coisas que tais testo esse jogo sinceramente é um jogo que eu acho iluminável eu queria reparei isto um bocadinho mais só um tiriri parlo games são fãs de bingo talvez não sejam ou de dardos ou de dardos é engraçado mas aqui o o shot out vai mesmo para o snooker o snooker é por raro o snooker é um jogo muito a por raro temos aqui casino games e parlo games temos aqui também vou já falar neste aqui temos aqui também um que epá isto é um bocadinho metido à pressão mas Master Games 1 pois ok aqui não é bem games games é é coleção de jogos para Master de jogos Supermone Collins Wolves este talvez não seja considerado games quando os videojogos eu não quero se não comecei ao Colombo já não está lá há muitos anos bem dia barato bem dia temos aqui também Summer Games podem confundir com California Games mas não o nome original de Summer Games é dado a este jogo que foi feito com o intuito de fazer uma série de eventos de olimpíadas saltem altura natação 100 metros eu não sei como é que se chama este esporte sério que não entendi o nome disto e saltos para a água são basicamente eventos desportivos olímpicos no Brasil foram chamar este jogo de jogos olímpicos e tem tudo a ver porque este jogo é feito de jogos olímpicos a verdade é que eles não conseguiram a licença isto na América para chamar isto de jogos olímpicos mas no Brasil foi diferente porquê? porque este jogo California Games eles foram chamar de jogos de verão que é o que este chama jogos de verão portanto aqui temos também mais um jogo de games Parlo Games Summer Games aqui já não está estes sim são jogos para família estes já é sports temos aqui California Games aqui temos 6 eventos muito diferente do jogo que é na Mega Drive aqui temos mais um evento que não está na Mega Drive eu acho isto engraçado este jogo da Master se é mais completo temos o Halfpipe Surf Patins em linha sim Bicicleta Freestyle e depois temos o lançamento do disco Discovador que é o que não está aqui nas figuras esse lançamento do discovador não está no jogo da Mega Drive portanto temos aqui também California Games e subsequentemente este que está num estado miserável California Games 2 que este só tem 4 eventos tem uma modalidade que eu não sei bem explicar o nome que é Pipe depois o Hotel of Pipe este é Pipe exatamente Surf por essas coisas Asa Delta e como é que eu ia chamar isto que há nas montanhas nevadas da Califórnia há algo que não existe é tão surreal que sinceramente esta cópia está neste estado deplorável eu tive a oportunidade de ter uma cópia melhor estada olha melhores dias virão fazer dar uma jogada a cópia melhor estada para a minha cópia de Summer Games 2 e aqui ficam todos os jogos mencionados em games Summer Games California Games Parallel Games Casino Games com uma enorme referência aqui para o meu scalper favorito scalper lives matters sem sombra de dúvida porque sem eles nós nunca conseguiríamos estas coleções nós nunca conseguiríamos estes preços nós nunca conseguiríamos avançar com a economia para a frente escrevam nos comentários se apoiam scalper lives matters porque eu acredito que sim eu acredito que sim eles também importam para a sociedade e epá pessoal até à próxima e joguem joguem muito joguem muito jogos de casino Parallel Games Summer Games porque são jogos divertidos e vale a pena sinceramente